Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E hoje traves aqui algumas das informações do novo patch que sai hoje para Fortnite O patch é o 5.1 ou 5.10 E além das sugestivas modificações do mapa que a Epic Games irá implementar Para continuar a criar expectativas, também novas skins, picaretas, emotes e danças Assim como gliders foram descobertos nos fechês do jogo na antecipada atualização do jogo na China Estão também incluídos os eventos do aniversário e os desafios da semana 3 também são bastante fáceis E para celebrar aqueles que compraram o Founders Pack Essas pessoas, esses utilizadores irão receber então duas skins que são possíveis de usar no Beta Royal Que são o War Paint e também o Rose Team Leader Entretanto, vai também sair uma nova SMG O Playground está de volta no dia 25 de Julho O Slug Juice, que foi introduzido na atualização 1.8.0 Vai receber modificações, portanto antes enchia 50 pontos 25 escudos, 25 de vida, 25 escudos, 25 de vida Agora vai subir então no máximo de 75 pontos 2 pontos por segundo, mas vai dar prioridade à vida Se a vida já estiver cheia, vai dar prioridade então, passa para o escudo Portanto, estas são algumas das modificações que o patch 5.0 vai então introduzir no jogo já hoje E pessoal, divirtam-se e fiquem então com as imagens de skins E de todos os objetos descobertos então nos fechês do jogo Que irão sair durante este patch 5.0 5.0, 5.1.0 Que está também fenomenal Incluindo este tubarãozinho que está fenomenal NetWeb is off 1.8 Baает 1.4 4.4 5.5 9.5 7.5 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.